Um lançamento pra toda solteira, se acabar no balanceamento Escuta aí o DN que manda pra todas meninas já se envolvendo Então faz logo o movimento, com a tua bunda ao mesmo tempo Tremendo, 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 tremendo E o Douglas tá te vendo Tremendo, 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 tremendo E o Douglas tá te vendo Tchurururu, tchurururu Então joga a bunda pra cima e bate pão a gumbum Tchurururu, tchurururu Então joga a bunda pra cima e bate pão a gumbum Ó rebolão, vai rebolar, né? Tchurururu 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 Se não tiver essas três E não teria escada, não A meninada chegava, deitava tudo aí no chão Ficava olhando fazer Enchia mais de moleca, sabe? Molecada Um comprava, mostrava pro outro Já vi o outro atrás E a gente ia fazendo e montuando eles aqui mesmo Hoje eles fazem a festa de aniversário E eles querem Arrumam o trenzinho pra ir Mas querem os meninos tudo com roupa de palhaço Aí os que vai na festa também mandam fazer Pra ir no trenzinho com a roupinha, né? Trenzinho da alegria As brincadeiras dos gêmeos Daniel e Danilo viraram uma profissão A gente adorava personagem A gente via, né? Naquela época, os trenzinhos passando A gente ficava brincando Nossa, eu quero um dia Quero ser um Mickey Quero ser um Mickey Quero trabalhar no trenzinho Eu quero ter um trenzinho Eu gostava daquilo Aquilo me encantava, né? Aquela época lá Se deixasse, se a gente estivesse jogando bola no campo A gente parava Já no meio do campeonato Já ia trair do trenzinho Porque aquilo lá Pra mim, pra gente Eu e ele Que tá no sangue Era Nossa, era A gente era o trenzinho A minha mãe A minha mãe já Acho que grávida Já andava Acho que a gente dentro da barriga Já andava no trenzinho Eu falei sempre pra minha mãe Ó mãe Quero começar a anotar Um trenzinho Ela catou Não, pra que você vai fazer isso? Falei Ai Eu tô começando a gostar O que que tem? Ela Não Não, você não precisa disso não Eu falei Eu sei que eu não preciso Mas eu tô gostando Ai, você que sabe Eu peguei Acabei indo Aí depois que ela me viu passando Um trenzinho uma vez Que eu zoei ela Coisa preta Ela zoou comigo Aí depois acabou Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é esse, né? O blog tava no foguete, cara. O que? O blog tava no foguete, cara. O blog tá no foguete, cara. O blog tá no foguete, cara. O blog tá no foguete. Eu peguei uma espuma novinha. Eu tava... Não, isso aqui é o café da minha avó. É meu. Aqui, ó. Aqui, ó. É como que tava no foguete, ó. Acabei de vir, ó. Ó. O blog tá no foguete. O blog tá no foguete. O blog tá no foguete. Vou colar, mano. A de neve. Credo. Já sei. Já como é que faz, mulher. É, né? Aprendeu? É, assim, ó. Tatuado. O que? Segundo. Olha direito aí, meu. Pra um favor. Vai machucar a cara, velho. Só na fatia. Ah, cara. Ah, cara. Ahn? Ah, cara. É? Ah, é. Bora lá. Nossa, eu esqueci. Tem que arrumar outro chapéu. Alguém pra empolô. No meu shirt, Max. Isso já passou da hora, já, fi. Esse chapéu aí, coitado. Parece que os cachorros vão comigo. Tipo assim, eu tenho uma filha. Caramba, o que que eu vou fazer no aniversário da minha filha? Não, melhor mais passar. O que que eu vou fazer? Vai aparecer as crianças tudo aí. Vou lá, faço churrasquinho, faço bolinho ali. E eu chamo o trenzinho. O que que faz? Põe todo mundo no trenzinho. Anda uma hora. Nada pra as crianças voltar. Canto parabéns. Cada um pra tua casa sai feliz. Música 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 Pô, lá a gente tem que pegar e animar as crianças conforme as meninas estão tocando. Quando eu comecei a ir no trenzinho, eu era até segurança, né? A primeira vez que eu fui dançar, os caras falaram, não sabe dançar, você não vai dançar mais não. Aí ficou meio triste, até sonhei com o negócio de trenzinho. Comecei a olhar, a dançar no espelho. Aí fui indo, fui aprendendo. Falei, me ensina aqui a fazer esse passinho. Peguei, quando foi um dia lá, eu peguei uma fantasia, dancei, fiquei. Eu seguia trenzinho, mas eu não sabia que eu tinha capacidade de entrar no trenzinho. Eu seguia, ficava vendo os moleques dançarem e um dia eu tive a oportunidade. As moleques falaram, você tem que ficar no trenzinho, você dançar bem. É sempre assim, você começa, por exemplo, você quer dançar no trenzinho, você começa desde o pequeno. É tipo uma ordem. No pequeno, depois você vai no grande, entendeu? Eu pensei que eu ia trabalhar, sabe, num vagãozinho. Olha, eu trabalhei já agora em dois andares, dois truos elétricos. Você acha que tem diferença o vagãozinho e o dois andar? Tem, muito. O trenzinho grande é mais tipo para jovens, entendeu? Dois centros. Porque fizeram o trenzinho para isso mesmo, colocaram o jogo de luz, tipo uma balada, entendeu? Ficou voltado mais para o adulto, porque antigamente o pessoal era mais sentadinho assim, aquelas coisinhas mais... Hoje o pessoal vai de pé, hoje o pessoal faz uma balada dentro do trenzinho, se eu deixar. Quando a gente começou com o nosso, mesmo pequenininho, eu falei, nossa, não está dando, tem que ser... Estava dando conta. Porque os grandes queriam tomar o espaço das crianças, né, o pessoal naquela época. Tem que ser uma coisa maior e uma coisa diferente. Sai fora do padrão infantil. O que é que ele falou? Vamos falar aqui. Vai, vai, vai. Então aí, vocês estão com nós aí, vocês estão entrevistando aí, certo? Nós estamos aqui, dentro de casa aí, tem o barulhão aqui do lado, tem a sensação aí. Acabou que vai sair. Os moleque da quebrada é mocha a mão, mocha a mão. Vai, 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 vai. Eu vou te dar um papo reto, por favor, não se intimida. Eu tenho um barulhão e os mano na entrevista. Se tu não tá ligado, olha só, então presta atenção. Aqui tem a família que o barulhão me trouxe sensação. Tá ligado, moleque bolado? Aqui não deixa pra depois. Os moleque, se tu tá ligado, chegando agora de meia a dois. Olha só, os calo e o vento. Olha só, se tu tá ligado, tem a Mônica. Homem, eu me fico, o pano e palhaço. Olha só, então presta atenção. Vou deixar a minha rima. Um forte abraço pra todos. Os caras zoando sem a tutu aqui. Os caras falaram que você é o pastor Zay que treme. E o moleque, ó, pra você ver, você chega agora, a festa é oito horas da noite. Os caras tá lá na garagem, no estacionamento, tá lá zoando, conversando, rindo pra caramba. É muito moleque, você vai, vixi, é uma festa atrás da outra. Vixi, aí você conhece um monte de moleque que você nunca viu na sua vida. Aí eles, vixi, é muita coisa. Ô, mãe, calma aí, amigão. Ó, te tira da calça. Não esquece pra mais faltar ela. É, eu vou perguntar um negócio. Você falou que eu queria em droga, por que a galera para, então, depois? Não para. Não para? Como assim não para? Não para. Não para. Não para assim. Se ele casar, arrumar a mulher, fazer alguma coisa, se ele gamar na mulher aí, mas sair fora, né? É verdade. É verdade. Não, é verdade. Mas sempre não sai, não. Sempre vem pra um campeão. A mulher vai parar. A mulher vai parar. Galera, mãe das antigas, assim. Só velho mesmo, só se for velho. E quem que é mais velho que o pretinho, esses mano aí? Eu! O Vesguinho dançava onde, Toninho? O Vesguinho, o Miro, o Vesguinho, o Miro. Que dançava? É. Ele estava lá na praça lembrando dos tempos dele. E o senhor, Toninho? Eu o quê? Parou o quê? É, ele dançava. É, Toninho, você me manda, pergunta pra ele que ele dançava. Toninho, puxa aquele lá, Toninho. Ele dançava, fião. Farta o som, puxa aquele lá. Aquele lá. Os moleques antigos já saiu, aí o que que tem? Esses moleques seguiam que tá agora, entendeu? Os moleques mais antigos, saiu tudo. Por quê? Por causa desse preconceito também, entendeu? Estava numa idade, aí tipo, os caras começam a zoar eles, aí tipo, eles saem muito, entendeu? Aí sobrou eu porque eu gosto, eu também não tô nem aí, foda-se. Vou dançar e não quero nem saber. Ah, alguns abandonou, outros não querem saber mais disso. Um entrou pra zoar. Um está preso. Um foi preso, a maioria está preso. A maioria está preso. O lado errado está preso. Alguns aí... Por que tipo assim... Vai, fala aí. É, tio, amor. Não, não vou te interromper não, desculpa. Por que tipo assim, aqui é um serviço pra quem gosta. Quem gosta... É uma diversão. É aqui, é uma diversão. É. Opa, eu tô com os moleques aqui. Todos eles estão aqui por quê? É uma diversão. É uma diversão. Você gosta. Você se diverte muito e ganha pouco. Porém, se gostar, você vai embora. E é tipo assim, o cara vai lá, estipula, fala, ó, vou pagar X pro C. Você não quer? Tchau, vai pro outro. Porque se eu mando ele embora, eu mando esse aqui embora, tem 10 aqui que eram no lugar dele. É mentira o que eu tô falando? Tem 10 que eram no lugar dele. Você entendeu? A maioria dos pessoal o quê? Achava que trenzinho ia lá, ganhava um dinheirinho ali, saia do trenzinho e fazia coisa errada. Então, acontecia. Achava que aqui ia ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro. Você ganha ali um dinheirinho pra você sair no final de semana, dinheiro pra você comer um negócio ali, entendeu? Esse é o dinheiro que ganha aqui. Fala aí, Fofão. Não tem Fofão. Essa magreza sua aí. Fala aí, Fofão. A magreza é porque eu dou no trenzinho em desconto e não tem dinheiro pra comprar comida. Ah, que legal. Desconta por quê? Porque faz palhaçada, né? Porque ele é um trouxa. Faz palhaçada e desconta, né? Porque eles acham que, tipo assim, nós é obrigado a fazer, a dançar. Tipo, eu até concordo com eles que, tipo, nós gostamos, mas tem muita gente que não reconhece o nosso serviço. Tipo, não reconhece o que nós faz, entendeu? Pra ele lá, fala assim, ah, personagens tem de monte. Se eu pegar um aí, tem um monte que ele não entra no meu trenzinho pra dançar. Se ele sair, você não vai fazer falta. Tem pessoas que reconhecem o nosso serviço, né? O legal é isso daí, porque tem muita gente que fala, ah, mas moleque faz muita bagulha, né? Mas não, tipo, sai andando, sai correndo, vai brincando com as pessoas. Aí, tipo, tem muitas crianças assim que se divertem, né? Você acha que você é famoso, então? Ah, famoso eu não sou, não, mas sou reconhecido, né? Algumas partes. Tem que te conhece? Ah, tem até fã clube aí. Esse que é, antigamente, eu dançava lá no Megatran, né? É. É, eu falava no meu trabalho dos trenzinhos aí. E o outro trenzinho. Falei. 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 O que que é o que aí, Pedro? Aqui. Aqui é a roupa do Fofão. Aqui é o Fofão. Aqui é o foguete da Leguinho que ele tava gravando. Aqui é o Marublos. Aqui é a minha peruca. E aqui é a minha roupa. Aqui é o palhaço que eu vesti ontem. E aqui é o Ben 10. Então eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar encostadinho. Então eu vou ficar aqui. Quem é esse aí? Vou mostrar. Agora eu vou pôr. É a fã aqui. Aqui é o Jão. 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 Obrigada. O que foi mais de eu me interessar fazer foi o entusiasmo deles, de ir um quer de um jeito, outro quer do outro. Mostra vídeo, traz foto, passa pelo Facebook, olha eu quero um modelo assim, né? E aí além dos que a gente cria, além do que tem pronto, a gente faz também de acordo com o pedido do cliente. Se ele quiser de tal cor, ele quer de tal tamanho, tem essa opção de ele escolher e fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele almeja. Pra ele ficar diferente, porque todos querem ficar diferente um do outro, né? O credo tá no pente, DJ. Olha o meu João, olha lá a situação. Cadê o João? Olha o João. Não, João. Alguém? Olha o copão aqui, olha. Meu xodó. Olha o xodó dele. Meu xodó. Latrezinho. Latre é o pipaio. Cadê o seu filho? Meu filho aqui, olha. O que é esse outro? O que é esse outro? O cedocinano. O cedocinano. Olha o meu bebê aqui, olha. Batone, rei do gado. Redugado. Redugado. Isso é um redugado. Só o cedocinano e o redugado. O que é esse outro? Obrigado. 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 Irma? Irma que vai! Irma, vai! Irmão! Vai! Calma que cê cai do chão, não passa. Dá mão! Dá mão, vai! Vai Luquinha que cê consegue! Vai! Lá, lixão! Vamos voltar aí Luquinha! Desce! Desce! A cara do Igor assustada... Meu xodó. Prefiro mais ele. Não troco por nada. Que nem aqui, quebrou. Já vou levar pra arrumar. Quando eu ponho, eu se transformo. Aí é outra pessoa. Chega até jogar com balhota, mortal, tudo. Ah, você deve ver na praça, quando os transformar. Na hora que tocar um gol, eu vou jogar até mortal. Você vai colocar a massa, você vai querer zoar todo mundo, porque ninguém tá te vendo. Você te conhece. Parece que você é meio tímido. Na hora que você vai pôr a massa, você vai ver. Não tem nada disso. Você vai querer brincar. Depende do clima da festa também. Se o pessoal da festa tá animado, você já se anima também. É, depende da festa. Quando você tá desanimado, aí você chega na festa, todo mundo começa a gritar, aplaudir. Aí você volta aquela animação. Contém meninas. Contém meninas daqui, ó. Na carreta aqui, ó. Não para. Você vê um bichão. Tem que ficar gritando lá. Ixi. Quando grita o nome dele, então, vai Luana, ó. Esse bichão começa. Vai lá de cima pra baixo. Rei delas daqui, ó. Rei delas. Aqui a mulherada gosta? Ó, olha aqui, ó. Essa namora foi bolão. Essa namora foi bolão. Ou. Todas. 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 Todas nada. Antes de eu começar a namorar com ele, eu já vinha. Há muito tempo. As meninas vêm, caem matando em cima. Igual qualquer outra pessoa que dançar, mulher gosta que dança. Gosta que rebola, gosta que mexe. Então, não é só por causa do trenzinho. Aí é muito das vezes da molecada igual essas aqui. Vai porque gosta de dançar, gosta do som alto. Quando toca um funk, parece pior que mulher. Aí é que começa a paixão. Desde pequeno, vai indo. Começa seguindo, né, ó. Eu mesmo quando eu era pequeno, eu esperava o trenzinho passar aqui na esquina. Ia lá na esquina, dançava e voltava. Pra parte da minha casa esperando o trenzinho passar de novo. Seguia até quatro horas da manhã. Aí eles me deram a oportunidade, eu entrei e tô aí até hoje. Hoje em dia, as crianças de quatro, cinco anos enchem o saco do pai pra comprar fantasia, pra seguir trenzinho. Tem barros de fora aí onde a gente vai fazer festa também. Tem um monte de crianças seguindo o vestido. Dançando. A gente vai ver dançar mais que eles ainda. Vai não, vai não. Peraí, se você cair... Vai não, vai não. Vem aqui, vem aqui. Vem cá, eu te dou meu palhaço lá do Maravilha. Pode, pá. Se você não cair. Se você não cair. Se você não cair, eu te dou meu palhaço. Aquele ali também dança, viu? Mas dança em trenzinho. É, põe até Leco Leco. Mas ele dança nos trenzinhos também? Não, ele dança junto com nós. Você fica sempre aqui? Aham. Você passa e você vai atrás? Aham. Aí você vai de qualquer um ou tem uns que você não gosta de ir? Não, não vai de qualquer um. Mas por que vocês fazem aí? É porque é divertido. Sai. Sai. E se não tivesse trenzinho em Ribeirão, o que você ia ter para fazer? Fica em casa. Só. Ele ia ficar o dia inteiro lá, só vendo vídeos de trenzinhos. O que você acha que acontece com quem não vai dançar nos trenzinhos assim? Da sua idade? Nada. Eles ficam dentro de casa o dia inteiro. Tem muita gente que nem a gente faz assim, ó. Os povos que estão na esquina chamam a gente de rebolão. Por que que eles falam assim? Porque eles não gostam que a gente dança. E por que? Eles tem preconceito, é, dança. É muito moleque assim, pequenininho, que já tá na biqueira aí vendendo drogas. E eles chamam a gente de rebolão assim? É, esses aí que chamam... Xingam a nós, falam um monte de bagulho pra nós. É por isso que nossa mãe prefere que nós dançamos do que ir pra vender drogas. Tipo, eu vou começar a trabalhar. Tinei, vou trabalhar de manhã, toda tarde. Chega no final de semana, eu vou pro trenzinho de noite. Até quando der pra mim, eu vou ficar... Por que? Solve. 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 Amém. Amém. Oh, Adriano, quanto tem de diesel? Quanto de Deus! Quanto de Deus! Não dá pra ir, vamo embora. Tem diesel pra ir até lá em Nova York. Depois que envolvi mesmo, que eu tava dançando pra caramba também, um colega nosso que tinha saído do trenzinho. Tava seguindo de bike só pra ver como ele tava dançando. Ele veio assim pra mim, tá dançando mesmo, hein? Falei, cê viu? Agora aprendi, acabou, velho. Acabou. Só que não tem pra ninguém, tá, velho. O que é aquela aspa aí, ó? Que lhe aí? Quere que foi na mata. O que é isso que tá aí? Pô, tá bom? Dando a bala aí, tá bom? Dá bom? É engraçada que essa grupa vai rezar para a mamãe, que a partir de agora é o Trio Olímpico Big Folia, chegando para agitar a sua noite. Peladori, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Te espero lá. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. Mulo Morandi, em frente aparece a rua Mulo Morandi. E tá geral dançando Prende a sua perna no chão Agora tu vem pulsando Prende a sua perna no chão Vai! Ritmo novo do Rick E eu vou mandar pra tu Mas é o it do Rick E eu vou mandar pra tu Tchurururu Tchurururu Jogando a bunda pra cima E batendo pomba, 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 pomba Pomba com bumbum Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Vai, 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 vai Vai levanta a mão Quem é fiel de fechar Vai levanta a mão Quem é fiel de fechar Mexe, 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 mexe Atenção Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso aí galera Então vou fazer uma pergunta Eu quero que vocês respondam Com toda sinceridade do mundo Só quem gostou do trio elétrico balada Faz barulho Aqui é o Iago O Iago parou O Diguin Que esse de palhaço aqui também parou O Léo Rato Que é aquele que você viu lá no balada Eu aqui de Homem-Aranha O Fabrício Que é o de palhaço também que eu te falei Que ele beijou lá A menina lá de barba O Michel Hoje tá no Mega Tá lá com o Junior E o Baiano E hoje em dia Se não me engano ele parou também O Baiano parou Quase todo mundo aí parou Quase todo mundo Entendeu? Aí sobrou O que sobrou foi eu E o Léo Rato É... Nova geração vem O que ficou pra trás Ficou Já era Já era E quem que você acha que vem aí? Rapaz, eu não sei De falar pra você O meu ritmo de dançar é esse O meu ritmo eu não tiro Que nem eu te falei Tem homem que zoa Falou, rebolão Não, para com isso aí É coisa de rebolão Mas ele não tá vendo a alegria Que a gente tá fazendo pra criança Ou tá fazendo com outro cara Nossa, os caras dançam mesmo Mulher olhando também Eu gostava muito Quando começava a dançar assim Uma mulher Ah, lindo Nossa Entendeu? Você se sente bem fazendo assim Nossa, tô dançando O povo tá gostando É onde você se empolga mais E vai dançando Deixa o ritmo te levar Entendeu? Eles chamam a gente Rebola uma mal-sabiris Que as irmãs deles gostam Né? Tá te vendo? Harmonião De grave com som Harmonião De grave com som Que faz elas Elas Jogar o bumbum no chão Que faz elas Elas Jogar o bumbum no chão Jogar o bumbum no chão Jogar o bumbum no chão A pica pequena vai falar De de doulinhas Representa Passa tudo o que eu mandar Eu vou descer e camendo a lenda A pica pequena vai falar De de doulinhas Representa Passa tudo o que eu mandar Eu vou descer e camendo a lenda Lançamento pra toda solteira, se acabar no balanceamento Escuta aí o DN que manda pra todas meninas já se envolvendo Então faz logo o movimento, com a tua bunda ao mesmo tempo Tremendo, 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 tremendo Tremendo e o Douglas tá te vendo Tremendo, 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 tremendo Tremendo e o Douglas tá te vendo